Eu sei que você é curioso e curioso. Eu sei que a sua curiosidade está te matando. Você quer saber mais sobre a França. Então vamos lá? Você sabia que a França é o país mais visitado no mundo? Essa é a curiosidade número 1, turismo. Pois é, a França é o país mais visitado no mundo. E entre as cidades mais visitadas, obviamente, está Paris, la première ville. Porque Paris é considerada a capital da moda, a sua arquitetura chama muita atenção e tem toda a conexão com a cultura, com a história. E é uma cidade realmente apaixonante, la ville de l'amour. E a gente conhece também Paris por la ville lumière. Você já ouviu falar isso? La ville lumière. Será que você sabe por quê? Eu vou te contar daqui a pouco. Depois a gente tem Lyon. Lyon é considerada a capital gastronômica da França. É lá em Lyon, onde você encontra os melhores restaurantes, que são estrelados pelo Michelin, Guy de Michelin. E vale muito a pena você conhecer. E tem também Le Arle Bocuse, do grande chefe de cozinha Paul Bocuse. Vale muito você conhecer a cidade de Lyon, que é também uma cidade considerada pelos franceses como uma cidade muito burguesa, mas ela é extremamente linda. E tem esse ponto a mais, que são os restaurantes e a proximidade com as montanhas. Temos depois a cidade de Bordeaux, que já é muito mais próxima a ela, da Espanha, por exemplo. E a cidade de Bordeaux, como o próprio nome já indica, você deve imaginar que é a capital dos vinhos. O vinho de Bordeaux é desta região. Se você é um amante de vinhos, vale a pena você ir. E também, como todas as cidades, na verdade, na França, a arquitetura é maravilhosa também. Depois tem a cidade de Lille, que já é lá no norte da França, encantadora. E essa cidade tem um festival bem diferente, que é um festival que se chama La Grande Braderie de Lille, onde todos os mercados de pulga ficam na rua por 48 horas seguidas. E é uma festa, uma grande festa. Agora, em época de Covid, eles devem ter segurado o festival, mas com certeza vale a pena no mês de setembro você se programar para estar no mês de setembro à Lille. Se o que você procura é um lugar mais ensolarado, você precisa ir ao sul da França. E eu poderia falar longamente de Montpellier, a cidade da minha família, mas eu vou te contar sobre outra cidade, que é a cidade de Toulouse, uma cidade que os jovens adoram. É uma cidade mais barata para você morar e também uma cidade mais ensolarada e com muitos, muitos estudantes por aí. Eu não sei se você sabe, mas mais de 82 mil pessoas visitam a França por ano. Isso é muita gente. Bom, voltando aqui às cidades, não poderia deixar de fora duas cidades. Uma é Mônaco. Você vai me falar, Mônaco? Mas é uma cidade? É... há controvérsias. Mas vamos tratar hoje como cidade. É um principado, mas como é tão pertinho da França e é tão minúsculo, você pode considerar a visita se você estiver pela França. Mas só vá para lá se você quiser ver muito luxo, muita coisa cara, restaurantes carésimos, estrelados pelo Gui de Michelin, yachts, coisas muito caras, lojas caras, etc. Se você não quiser não se importar com isso, aí você tem milhares de outras cidades e vilarejos na França para conhecer. E a última cidade da qual eu queria falar é uma cidade muito famosa pelo festival de cinema. Eh oui, la ville de Cannes, où nous avons le festival de Cannes. E falando em cinema, é claro que você não pode deixar de saber dessa curiosidade magnífica que o cinema nasceu, na verdade, na França. Eh oui, messieurs, dames, não venham me dizer que em outro lugar foi na França pelos irmãos Lumière, les Frères Lumière, no final do século XIX. E tem outra personalidade muito importante do mundo do cinema, que também era francês, que era o Georges Méliès, criador dos primeiros efeitos cinematográficos do mundo. Então imagina como era isso lá no comecinho da história do cinema, quando os irmãos Lumière criaram le Cinematographe, e o Georges Méliès, pouco tempo depois, foi inventando efeitos especiais. Aliás, você já assistiu esse filme maravilhoso que fala sobre isso? L'invention de Hugo Cabret, onde você consegue ver como foi criado A Viagem à Lua, um filme, eu acho que é o primeiro filme em que tivemos efeitos cinematográficos, efeitos especiais. Não deixe de assistir esse filme super beau, super esplendido. Je passe du coquelin. Essa expressão significa, vou passar de alhos para bugalhos. Nada a ver o que eu vou falar. Mas, você sabia que para dirigir na França, você não precisa de uma carteira de motorista internacional? Se você vai ficar um tempo curto na França, um tempo curto significa até seis meses, você pode ficar com a sua carteira brasileira mesmo. A única coisa é que você precisa de uma tradução juramentada da sua carteira de motorista. Essa foi uma dica bônus para você que já está pensando e organizando a sua futura viagem en France. Nossa, eu falei para você sobre Lyon, capital gastronômica da França, mas será que você sabia que a culinária francesa, a gastronomia francesa, é inscrita no patrimônio universal da humanidade da Unesco? É como se fosse patrimônio da humanidade mesmo. Então, não são só os gulosos que dizem isso, mas realmente a gastronomia francesa tem esse renome, e essa história, e esse peso todo no mundo todo. E ela influenciou e influencia até hoje a gastronomia de muitos lugares. Então, se você é un gourmand, un gourmand, n'hésite pas, não deixe de visitar a França, ou no mínimo de comer as comidas e as iguarias francesas. Agora, outra coisa, será que você sabia o que uma forma geométrica tem a ver com a França? Tudo, porque a França é também conhecida como hexagone. Hexagone é uma forma geométrica de cinco lados. Se você pegar o mapa da França, você vai ver que tem cinco lados. Se a gente for um pouco grosseiros em relação ao desenho, a gente consegue ver que a França tem esses cinco ladinhos, c'est pour toi l'hexagone. E quando a gente fala de hexagone, a gente também está deixando bem claro que é a França continental, ou seja, a França que está na Europa. Por que eu estou falando isso? Isso porque existem territórios franceses e departamentos franceses fora da Europa, como, por exemplo, Guiana Francesa aqui perto, como a Polinésia Francesa, e como um monte de outros lugares por aí pelo mundo, que são os Dumtum. Então, l'hexagone é a França na Europa, e le Dumtum é a França fora da Europa. Será que você conhece o lema da França? Oui, o lema da França é muito conhecido, não só nos livros de história, mas a sua importância também filosófica, histórica, etc. Que é Liberté, Égalité, Fraternité. Isso foi um lema da République Française, a gente está na Quinta República Francesa, e foi um lema trazido na época em que destituíram os reis e as rainhas. Liberté, Égalité, Fraternité. Por isso, a bandeira francesa tem três cores que representam Liberté, Égalité, Fraternité. E o que isso significa? Liberté, Liberdade. Égalité, Igualdade. Égalité, Fraternité, Fraternidade. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. E o último ponto, La Charité. Será que você sabia que a França foi o primeiro país a proibir que os supermercados, os mercados de forma geral, jogassem fora os alimentos que estavam para vencer? Porque você sabe que nos supermercados, quando você vai e um alimento vai vencer naquele dia ou no dia seguinte, eles jogam fora mesmo que o alimento ainda esteja bom. E a França, em 2016, proibiu que isto acontecesse. E tem uma lei que todos os supermercados e mercados e etc, todas as lojas de comida, precisam doar tudo aquilo que sobrou para instituições que cuidem, para que as pessoas não tenham fome. Essa é uma curiosidade legal, vai. Agora, se você está curioso ou curiosa, será que os franceses tomam banho ou não tomam? Olha a minha cara. É tipo você dizer, estou brincando, mas é tipo você dizer, ah, o brasileiro é preguiçoso? É um clichê da mesma forma. Ah, o francês não toma banho, o brasileiro é preguiçoso. Me diga, você é preguiçoso? Você é preguiçosa? Provavelmente não é um clichê que você goste muito, por isso os franceses não gostam desse clichê de que eles não tomam banho. Existem diferenças culturais. Aqui no Brasil, o tempo é muito úmido e as pessoas tomam banho por uma questão histórica, por uma questão de clima e também passam desodorante. E na França, talvez a grande diferença não seja o banho em si. Como o verão é muito seco na França, as pessoas não transpiram tanto. E por isso, não passam tanto desodorante e acabam podendo ficar fedidas. É uma questão realmente cultural. Mas o banho, de modo geral, as pessoas tomam. Merci beaucoup! Espero que você tenha gostado das curiosidades de hoje. Deixe aqui embaixo nos comentários se você gostou qual delas você gostou mais e se existem outras curiosidades que eu não citei por aqui hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu curtir e à la prochaine! Un gros bisou! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí